A humanidade mudou completamente depois que a gente dominou o fogo. É o maior salto evolutivo que a gente conhece na história. Para para pensar, um chimpanzé demora de 5 a 6 horas para processar a alimentação que ele come. E sabe por quê? Porque ele gasta muita energia para isso. E sabe por que ele gasta muita energia? Porque ele não consegue fazer o que a gente faz, que é fogo. Quando a gente começou a passar o alimento pelo fogo, e talvez isso tenha começado de forma acidental, uma floresta pegou fogo, por exemplo, aí está lá o Homo erectus, o Homo habilis, esse pessoal todo mais antigo, entra na floresta, acha uma raiz queimada, uma raiz de inhame, uma raiz de taboa, passada ali, queimada pelo incêndio. Ou um animal morto que pereceu no fogo. Quando ele provou essa raiz e provou esse animal, qual será que foi o sabor? Eu acho que muito diferente do que ele estava acostumado antes, que era comer essa raiz crua e comer esse animal cru. Quando você passa o alimento pelo fogo, você está economizando literalmente energia. Essas 5 ou 6 horas que você demoraria para comer alimentação crua, por exemplo, comer uma cenoura crua aqui na cidade é uma coisa, comer em sobrevivência, com a fisiologia toda virada do avesso, pelo baque de ter entrado numa situação de sobrevivência, é muito diferente. Você vai gastar muita energia para processar o alimento, como o chimpanzé faz, como os nossos ancestrais faziam. Passou pelo fogo, quem é que gasta energia para você ter mais tempo para fazer outras coisas? O fogo, cara. Entende isso? É por isso que numa situação de sobrevivência, a gente vai ter uma sequência de prioridades e uma das primeiras que você vai fazer é depois de fazer abrigo, fazer fogo. Porque se você quiser se alimentar e quiser se abrigar, se aquecer, adequadamente o fogo vai entrar nesse contexto. Se você começar a inventar de comer coisa crua, você vai gastar muita energia. O fogo gastaria essa energia para você. Ele é que vai trabalhar e oxidar o alimento, fazer o alimento avançar no tempo, só que de forma correta para você poder ingerir. E então, fez-se a luz! E a gente tem um isqueiro aqui. Muito bem. Eu bati aqui uma pedra, o flint and steel, um pedaço de sílics, um pedaço de rocha dura. A gente tem até uma escala para falar disso, da dureza de uma rocha. E aqui eu tenho um pedaço de metal. Eu estava, na verdade, arrancando faíscas. E eu não sei vocês, mas a primeira vez que eu vi uma enxada, por exemplo, batendo numa pedra e arrancando faísca, foi muito impactante para mim. Eu devia ter uns oito, nove anos de idade. Peguei a enxada do meu pai e fui brincar na horta. E eu atacar a terra ali com a enxada, eu acabei vendo pela primeira vez uma faísca. Na história da humanidade, talvez tenha acontecido de forma acidental. Exatamente como foi comigo ali, aos oito aninhos de idade, pegando uma enxada, atacando a terra, acertando uma pedra e vendo uma faísca. Eu acho que todo mundo, em algum momento, já viu isso, de alguma forma. Ah, um carro de Fórmula 1, por exemplo. Com aquele fundo de tungstênio, Fórmula 1 mais antiga. O pessoal lembra do atrito do metal do tungstênio, debaixo do carro ali, atritando com asfalto. E aquela faísqueira rodando. Essa parte básica que a gente vai falar aqui, que eu, inclusive, já comecei mostrando aqui, que é atacar um pedaço de pedra com metal. Porque quando a gente fala de fogo, a gente está falando de oxidação. Inclusive, nós próprios estamos nos oxidando. A gente está envelhecendo. Os cabelinhos vão ficando brancos. A barbinha vai ficando branca. A gente vai degradando. Porque o maior óxido que existe, que é o oxigênio. Olha o nome, né? Óxido, oxigênio. Ele vai degradando a gente. E quando você coloca fogo num pedaço de algodão, num pedaço de madeira, em qualquer coisa, você está, na verdade, viajando, fazendo esse pedaço de material viajar no tempo. Ele iria demorar um certo tempo para se oxidar. Mas quando você taca fogo ali, você acelerou isso de uma forma muito premente, né? Por exemplo, uma casa que, de forma ainda divertida, pegou fogo. Você acelerou, você avançou o tempo. Você oxidou todo aquele material de uma forma muito mais substancial. O interessante desse conceito todo, para que a gente possa entender as bases do fogo, da oficina que a gente veio fazer hoje aqui, e do que a gente quer passar, quer dividir, né? Isso aqui é sempre uma troca. O que a gente vai dividir juntos aqui, ele remonta, ele se perde no tempo. A gente não consegue, mesmo a arqueologia moderna, ela não consegue ter uma certeza absoluta de quando é que essa história começou. E se você parar para pensar em qual foi o maior salto que a humanidade já deu até hoje, uma palavra resume e condensa tudo, cara. Fogo. O fogo mudou tudo. Darwin fala disso. Todo arqueólogo fala disso. E toda história humana acaba falando disso. Quando a gente começou a produzir e entender o fogo, cara, tudo mudou. Isso remonta, cara, aos nossos ancestrais, né? A gente teve vários gêneros humanos aqui no planeta. Um sobrou. Um foi o que ficou. Acho que vocês sabem qual é, né? Como é que é o nome da nossa espécie, cientificamente falando? Homo, o quê? Homo sapiens. Do latim, sapiens, sabedoria. O homem que sabe, o homem que entende, o homem que parou para raciocinar. Todos os outros gêneros se perderam. A gente teve o astralopithecus, que significa macaco do sul. 1.8 a 1.6 milhões de anos atrás, a arqueologia descobriu os primeiros indícios do astralopithecus, desse gênero homens, trabalhando fogo, observando fogo. Mas a gente tem indícios de que a gente começou a realmente dominar o fogo e processar a alimentação nele há uns 300 a 400 mil anos atrás. Eu já estou falando de neandertais e homo sapiens. Entende? Existe um grande lapso de tempo entre o começo da observação do gênero humano interagindo com o fogo, provavelmente ali com o astralopithecus, pelo que a ciência mostrou até hoje, observando, por exemplo, atividade vulcânica, raios caindo e indo lá coletar o fogo. Talvez o processamento da alimentação também tenha sido de forma acidental. Uma floresta que tenha pegado fogo e a nossa espécie, ela provavelmente começou como os outros animais. Prova disso é a nossa biologia, a nossa adaptação evolutiva, quando a gente estuda isso, o gênero homos, ele tinha, por exemplo, caninos muito grandes. Começar a passar a alimentação pelo fogo, por exemplo, processar a carne no fogo, fez com que os nossos caninos hoje aqui diminuíssem. Por quê? A evolução entendeu que não era mais necessário ter a presa de um, como se fosse uma presa de leão, de tigre, um negócio assim, para realmente rasgar a alimentação. Passar pelo fogo facilitava, então a gente começou a evoluir nesse sentido também. Então, dessa observação do fogo para o início do domínio, ali provavelmente com o início dos deandertais, a gente teve esse lapso de tempo acontecendo e a evolução toda sendo calibrada nesse sentido. A gente teve o homo erectus, que significa homem reto. A gente teve o homo habilis, que começou a pegar pedra, literalmente ferramenta de pedra, e lascar. E provavelmente também o lascamento e o atrito de madeira com madeira acabou de forma acidental, mostrando para a gente, para o gênero humano, que a gente poderia, de repente, começar a dominar esse elemento, que significa unicamente poder. O gênero humano começou a perceber que quem tinha o fogo, quem esperava um raio cair lá no início, ou ia na atividade vulcânica, coletava o fogo, produzia uma brasa, usava provavelmente esterco de algum animal seco para manter essa brasa, porque perder isso era um problema muito sério. É só assistir qualquer programa de sobrevivência que você vai entender isso. Produzir o fogo, mesmo com isqueiro, com algo que facilita muito a atividade, em um dia como hoje, que está chovendo, quero ver o que eu quero fazer. Você vai ter que trabalhar muito para produzir o fogo. E lá no passado, o homem já tinha entendido isso. Então, perder o fogo era um problema. Com o homo habilis, que veio logo depois, o astrolopithecus, o homo habilis, começou a trabalhar essa ideia toda de você trabalhar as peças para tentar produzir o fogo. O homo habilis já tinha habilidade. Tanto é que o nome é isso, o homem habilidoso. O nome científico quer dizer isso. De forma acidental também, talvez eles tenham começado a melhorar a ponta de madeira para trabalhar ali, fazer uma lança, alguma coisa assim. O atrito de madeira com madeira possivelmente começou a chamar atenção. Está saindo fumaça, está esquentando. E nesse processo todo, a gente começou a dominar o fogo. Os indícios mostram 300 mil anos a 400 mil anos, a gente começando a dominar literalmente, a produzir. Entende? E isso é inerente ao gênero humano. A gente quer evoluir. A gente faz tudo para evoluir. O instinto de sobrevivência do ser humano está muito pautado em cima disso. Se você comprar uma lâmina duvidosa e você pegar a lâmina de alguém que tem um corte melhor, um acabamento melhor, mesmo ela custando mais caro, você vai querer. Porque é inerente ao ser humano querer melhorar, querer evoluir. Entende? Então, toda a nossa história humana girando em torno do poder do fogo, de tudo aquilo que modificou a história humana, está envolvida nesse contexto. A gente está aqui para trabalhar um pouco esse contexto e entender que se você não fizer fogo durante um acampamento, se você não tiver um fogareiro, se você não tiver consciência ambiental para não fazer isso de qualquer jeito. Tem muita gente que vai olhar para um trabalho como esse aqui que a gente está fazendo e de repente vai começar a dar aquelas cutucadas. Pô, mas você está ensinando os caras a ir para o mato fazer fogo, de repente perder o controle desse fogo, tacar fogo numa floresta. A consciência e esse tipo de instrução serve para que isso não aconteça. Entende? Tem muito local que você não pode, por exemplo, fazer fogueira. Você vai ter que respeitar isso. Você vai ter que fazer na tua chácara. Tem local que é permitido fazer, mas você vai ter que colocar uma chapa de metal embaixo e fazer a fogueira em cima por questões ambientais. Você vai ter que respeitar isso. Mas se a gente voltar no tempo e entender o quanto que isso é importante, você vai entender que realmente a humanidade mudou completamente depois que a gente dominou o fogo. é o maior salto evolutivo que a gente conhece na história. Para para pensar, um chimpanzé demora de 5 a 6 horas para processar a alimentação que ele come. E sabe por quê? Porque ele gasta muita energia para isso. E sabe por que ele gasta muita energia? Porque ele não consegue fazer o que a gente faz, que é fogo. Quando a gente começou a passar o alimento pelo fogo e talvez isso tenha começado de forma acidental, uma floresta pegou fogo, por exemplo. Aí está lá o Homo erectus, o Homo habilis, esse pessoal todo mais antigo, entra na floresta, acha uma raiz queimada, uma raiz de inhame, uma raiz de taboa, passada ali, queimada pelo incêndio. Ou um animal morto que pereceu no fogo. Quando ele provou essa raiz e provou esse animal, qual será que foi o sabor? Eu acho que muito diferente do que ele estava acostumado antes, que era comer essa raiz crua e comer esse animal cru. quando você passa o alimento pelo fogo, você está economizando literalmente energia. Essas 5 ou 6 horas que você demoraria para comer alimentação crua, por exemplo, comer uma cenoura crua aqui na cidade é uma coisa, comer em sobrevivência com a fisiologia toda virada do avesso, pelo baque de ter entrado em uma situação de sobrevivência, é muito diferente. Você vai gastar muita energia para processar o alimento, como o chimpanzé faz, como os nossos ancestrais faziam. Passou pelo fogo, quem é que gasta energia para você ter mais tempo para fazer outras coisas? O fogo, cara. Entende isso? É por isso que numa situação de sobrevivência a gente vai ter uma sequência de prioridades e uma das primeiras que você vai fazer é depois de fazer abrigo fazer fogo. Porque se você quiser se alimentar e quiser se abrigar, se aquecer, adequadamente o fogo vai entrar nesse contexto. Se você começar a inventar de comer coisa crua, você vai gastar muita energia o fogo gastaria essa energia para você. Ele é que vai trabalhar e oxidar o alimento, fazer o alimento avançar no tempo, só que de forma correta para você poder ingerir. Faz sentido isso que eu estou falando para vocês? Isso é muito importante. Então, a gente tem esse contexto histórico que é para lá de importante para a nossa atividade. A nossa fisiologia mudou demais dentro da evolução por conta de começar a fazer fogo e processar o alimento de uma forma diferente. A gente aumentou a expectativa de vida. A gente não usa mais mecanismos que hoje dão até problema para a gente. O apêndice, por exemplo, ele estava muito envolvido em uma digestão mais, em um processamento de alimentação mais complexo, porque não tinha fogo. A gente parou de comer cru, o que aconteceu? A gente começou a atrofiar o apêndice. Os dentes mudaram, a fisiologia inteira mudou. Quando a gente começou a produzir o fogo, a gente também interferiu no meio ambiente. A gente começou a caçar muito mais, a gente teve mais tempo para sair caçado do que ficar só comendo coleta. A gente passou de coletor a ser caçador também e isso acabou impactando, porque a megafauna, por exemplo, foi extinta. E aí sobraram o quê? Animais menores, animais que davam muito mais trabalho para caçar, isso aqui precisou se desenvolver mais. Comer carne e ter que ter mais habilidade para caçar um animal que era mais difícil, que era mais os mamíferos pequenos, fez o nosso cérebro se desenvolver. Isso talvez explique por que o Homo sapiens ficou e outras espécies desapareceram. A nossa espécie chegou a conviver com Neandertains, mas eles foram extintos e a gente permaneceu. A gente está aqui. O único gênero humano dessa história toda que permaneceu é o Homo sapiens. E olha o que a gente conseguiu fazer, cara, com o domínio do fogo. O ataque a uma pederneira aqui, riscar uma pederneira, produzir essa quantidade, que não dá para você ter uma noção real, mas eu estou nesse riscar de pederneira aqui, produzindo mais ou menos uns 1.500, 2.000 graus Celsius. Por isso que se você olhar esse brilho aqui vai doendo o olho. Essa ideia básica aqui de uma pederneira, de um fósforo sendo aceso ou de um isqueiro sendo aceso, cara, é a mesma coisa que está acontecendo em termos de oxidação dentro de um motor de foguete da SpaceX, que está agora levando pessoas aí e carga para o espaço. É a mesma ideia, cara. Então, essa coisa básica aqui, ela está acontecendo hoje no motor de aviões que estão voando nesse exato momento aqui, na câmara de combustão ali de um grande jato. Você tem a turbina lá atrás, que é um sistema de disco, pegando o poder calorífico todo e impulsionando o avião. A turbina impulsiona os gases para trás, o avião vai para frente, ação e reação. Então, para para pensar na conexão disso tudo, na ideia que isso tudo envolve. A base em si de fazer uma fogueira e quem não rodeou uma fogueira até hoje precisa fazer isso para tentar se reconectar com a atividade humana essencial, porque cada vez mais a gente vai ser impactado por esse negócio aqui. Isso aqui vai ser um negócio completamente daqui para frente indispensável, exatamente como fogo, só que isso aqui estraga e oxida muito mais rápido, se você derrubar e quebrar, por exemplo, em uma situação de emergência, acabou. Você não consegue produzir uma chama que isso aqui, mas vai fazer parte da cadeia essencial humana daqui para frente, já está fazendo, na verdade, exatamente como isso aqui. A gente não fica mais sem isso aqui. O fogo significou para a gente alimentação processada de forma mais adequada, rodear uma fogueira na atividade humana significava segurança, afastar os outros animais perigosos da gente, o aquecimento, toda a ideia de família e comunhão, transmissão de conhecimento. Hoje a nossa fogueira está aqui, o pessoal está me assistindo em casa rodeando uma fogueira que é diferente, um computador, um celular, a nossa fogueira ficou um pouco diferente. mas a transmissão do conhecimento ela continua na mesma ideia básica. Então a gente vai ter a partir de agora inclusive vivências para proporcionar isso para as pessoas que não tiveram oportunidade ainda, porque o poder de estar ali contemplando uma brasa creptando e a chama creptando é um negócio que a gente não consegue explicar em um vídeo para quem está me assistindo ou para quem está aqui presencialmente. Você tem que fazer. Todo mundo aqui já fez isso? De rodear uma fogueira? O poder disso não pode ser mensurado. A gente costuma começar o processo no raso, mas a gente acaba indo mais profundo. As fatias mais recônitas da alma elas vão ser acessadas. Você vai se reconectar com os nossos ancestrais. Há 10, há 20, há 30 mil anos atrás pessoas também rodeavam fogueiras e a história humana foi escrita em volta disso. então a nossa base para fazer a nossa oficina de fogo aqui para você que está me assistindo para vocês que estão aqui vão colocar a mão na massa inclusive é entender primeiro os conceitos básicos. A gente teve essa parte histórica para você se interar um pouquinho. Muitos aqui provavelmente muitos que estão me assistindo em casa conhecem, sabem disso e outros talvez não tenham escutado de uma forma tão mais incisiva. A importância que a gente tem nesse contexto todo aqui quem já fez curso por exemplo de combate a incêndio já ouviu falar no famoso triângulo do fogo já ouviu falar no triângulo do fogo a maioria das pessoas conhece todo mundo que fez o curso de sobrevivência lá na escola que eu dou aula ou algum curso comigo já ouviu falar porque eu canso de falar isso quando o cara não consegue acender a churrasqueira em casa a base está errada o carvão do cara está errado o processamento de calor dele está errado e se você entende a base você não fica se batendo até ficar estressado por exemplo uma pessoa que está praticando na sua chácara fogo primitivo um fogo mais trabalhoso se ele não lembrar da base ele vai começar a morder os beijos com a voz de pato roco que sou eu ou algum outro instrutor por aí e provavelmente a gente falou para você cara na vida da gente se a base não estiver bem consolidada não adianta continuar construindo vai ter muito peso aqui em cima o negócio vai quebrar se a base não estiver bem firme todo mundo sabe disso então o triângulo do fogo a gente costuma dizer que ele é composto por três letras C's na aviação para quem não sabe eu sou piloto de avião eu dou instrução para aviadores e a gente chama esses três C's de Charles a letra C na aviação tem um nome as letras em si tem um nome na funilha aeronáutica Alfa Bravo Charlie então o C a gente chama de Charlie são os três Charles ou os três C's tá a gente precisa de três lados para ter o triângulo do fogo montado a gente precisa de uma fonte de calor olha o primeiro C a gente precisa de um combustível e a gente precisa de um outro lado aqui que é o comburente o calor o combustível e o comburente atrás o o e o 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 Obrigado.